Aí galera, ó Pra quem não coloca o tampão no meu balão Eu coloco o tampão sim, ó Colado Coladinho Aqui, aqui Aqui e vou colocar, finalizar aqui O tampão pra vocês verem O jeito que eu coloco o tampão no meu balão Quase todo fechado Vou colocar a última fita crepe aqui Aqui Aí E aqui fica A brechinha pra vocês encherem o balão Que é onde que eu vou fechar depois Quando eu for soltar Tampãozinho aí Fechadinho, perfeitinho Não vai vazar nem um arzinho É isso aí galera Simples e fácil de colocar um tampão aí